E olha, a Caixa Econômica Federal liberou mais cinco parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o trabalhador que aderiu ao modelo saque-aniversário, que é destinado para o cidadão que nasceu agora dos meses de agosto até dezembro. Isso porque o saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, sempre no mês de aniversário. Os valores do saque-aniversário ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Caso o trabalhador não retire o recurso até essa data, o valor retorna automaticamente para sua conta do FGTS. A Caixa acabou de divulgar uma tabela com o calendário de saques até dezembro. Instituído em setembro de 1966, o FGTS é um direito trabalhista que funciona com a arrecadação de 8% do valor do salário. A quantia é depositada em uma conta poupança vinculada ao contrato de trabalho do cidadão que pode reivindicar. Porém, para ter acesso aos recursos, são necessárias algumas condições, como na demissão sem justa causa, que permite o resgate integral do valor disponível no FGTS. Já no saque-aniversário, que é distribuído anualmente no mês em que o trabalhador nasceu, recebe apenas parte do saldo disponível no FGTS, mas impossibilita de receber o saque-recisão. Em caso de demissão sem justa causa, em que o trabalhador não tenha retirado o saque-aniversário, ele terá direito apenas à multa, de 40% do valor disponível do FGTS. Também no saque por aposentadoria, com o acesso aos saldos de suas contas ativas e inativas do FGTS, sob algumas condições. Caso queira seguir no mesmo emprego, ao se aposentar, o trabalhador pode realizar o saque mensal dos valores. Mas, se quiser trabalhar em outra empresa, só terá acesso integral ao FGTS, caso seja demitido sem justa causa. Ou ainda, por doença grave. Nesta última modalidade, é permitido solicitar o saque dos saldos do FGTS para ajudar no tratamento de doenças graves, como câncer, HIV, doenças terminais, entre outras, que são aceitas pelo governo federal. FGTS Legenda Adriana Zanotto